A intervenção é um fator decisivo para a nossa própria modernização do nosso decídio económico. Porque para sermos competitivos hoje, já não seremos com os custos no trabalho, só seremos competitivos cada vez mais com inovação. E não há setor onde a inovação não seja a pedra motor do seu desenvolvimento. Sejam setores das tecnologias de ponta da indústria euroespacial, seja das atividades mais tradicionais, como é a agricultura ou como é a construção. Hoje a inovação é um fator decisivo da diferenciação e será sempre o motor do nosso desenvolvimento. E é por isso muito importante que continuemos com este foco que temos de manter relativamente aos ganhos de competitividade, da melhoria da produtividade das nossas empresas e do esforço da internacionalização. Claro, esse esforço é tanto maior quanto mais incerto é a conjuntura internacional. Todos nós sabemos que as economias têm ciclos e que por isso os ciclos não são sempre ascendentes. E é nestes momentos de incerteza que mais necessário é o esforço das políticas públicas e a concertação entre as políticas públicas e o esforço das atividades das diferentes empresas. E por isso a constituição destes clusters, a coordenação das políticas, a definição clara das prioridades onde devemos focar a nossa atenção é absolutamente decisiva para vencer a incerteza e darmos sustentabilidade continuada a esta trajetória. O perfil da nossa economia de facto mudou. Há 10 anos atrás as exportações eram cerca de 28% do produto, hoje são 44% do produto e temos todos coletivamente boas razões para ter confiança que continuando a trabalhar podemos fazer chegar durante a próxima década as exportações a valerem pelo menos 50% do nosso produto interno bruto. É necessário termos políticas especificamente dirigidas às necessidades de cada setor. As necessidades de formação profissional não são as mesmas no setor da engenharia, construção ou arquitetura e no setor da saúde. Não são as mesmas no setor automóvel ou no setor agroalimentar. E por isso é necessário adequarmos as políticas públicas para poderem ser direcionadas para as necessidades específicas de cada setor que pesa na nossa economia. É isto que estes pactos setoriais fazem. Estes pactos setoriais surgem do diálogo com clusters que estão constituídos, onde se agrupam instituições de investigação, instituições universitárias, empresas, associações empresariais e com eles quisemos formular objetivos comuns de crescimento da produtividade, identificar medidas concretas dirigidas à formação profissional, dirigidas à investigação e desenvolvimento, dirigidas ao apoio à internacionalização das nossas empresas e da sua inserção nas cadeias de valor global. Legenda Adriana Zanotto